O projeto de lei de autoria do governo federal que reserva 20% das vagas em concursos públicos para negros foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Agora, segue para o Senado. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Foi assim com apenas dois artigos que, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil. Embora libertos, a igualdade de oportunidades entre brancos e negros ainda não foi totalmente alcançada. O trabalho no funcionalismo público é um exemplo. Segundo o governo federal, os negros representam mais de 50% da população total do país, mas ocupam apenas 30% dos postos de trabalho na administração pública federal. Para tentar equilibrar essa diferença, uma ação que reserva vagas para negros em concursos públicos federais deu os primeiros passos para virar lei. De acordo com esse especialista, a decisão é tomada com atraso histórico, mas abre caminho para que os negros ocupem postos em espaços de decisões importantes para a sociedade brasileira. A lei, pela primeira vez na história do Brasil, vai permitir que esses espaços dos postos de prestígio estejam disponibilizados também para os negros, permitindo que essa igualdade, permitindo que a inclusão e permitindo que a oportunização esteja disponibilizada também para os negros. O projeto de lei passou pela Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. Se aprovado, sem modificações, vai para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. A medida vale para os próximos 10 anos e inclui os cargos efetivos e empregos públicos na administração federal direta e indireta. A reserva de 20% das vagas para negros nos concursos públicos federais não interfere nos editais que já tenham sido publicados até a data de aprovação da lei. A medida vale sempre que o total de vagas for igual ou superior a 3. A autodeclaração de raça deve ser feita no momento da inscrição no concurso. Se for falsa, o candidato é eliminado. Caso já tenha sido nomeado para a vaga, a contratação é anulada. Nós abrimos na sociedade brasileira a possibilidade de pensar as cotas para além da educação e operar no mercado de trabalho com a noção de que a igualdade racial é um elemento fundamental para superar as diferenças, os diferenciais que existem de inserção no trabalho entre brancos e negros. Vamos lá. Obrigado.